Eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo aqui uma mulher internacional e o Paulo Filho que já esteve aqui comigo que é o preparador de MIS, é assim que fala né, preparador de MIS, ok, faço, tá vendo tão bem, dá um xilique aqui, fala curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo essa mulher internacional que é a Valerie Johnson, como é que fala? Meschile, e o Paulo Filho que é preparador de MIS, já esteve aqui uma vez, já bateu um papo comigo, bombou nesse episódio ali viu, muito bom, fico feliz, nossa cara, eu fiquei surpreso, falei será que a galera tem essa curiosidade, mas bombou, fiquei impressionado e muito feliz e retornou aqui que está preparando essa linda moça aqui já coroada, Meschile e vai para o prêmio internacional, isso, para a competição internacional para o MIS Internet no Japão. Nossa, que muito chique, esse papo vai ser muito legal, primeiro papo internacional do Curitiba Podcast, estou felizão aqui, graças ao Paulo Filho, você mandou mensagem né, que eu mando três dias para te responder, eu respondi na minha cabeça e depois eu entrei assim, deixou, putz, aí eu falei, nossa, quem nunca fez vivo? Nossa, faço isso direto, gente deixa a gente bater esse papo aqui que vai ser muito interessante, deixa eu dar o recado do meu patrocinador que você já conhece, que é a Gebraidote, a Gebraidote é do Gabriel Braidote, ele é empresário e já agora está com uma linha educacional aí, voltado só para educacional, ensinando você a como organizar seu processo de vendas na sua empresa ou até, não, mas eu sou eu empresa também, que mecânica é essa? Ah, não é técnica de vendas, não é cursinho, não é guru de internet, ele tem os direitos, ele é o único com os direitos do Gran Cardon aqui no Brasil, então ele está traduzindo esse conteúdo, só ele pode fazer isso e ele está passando para você, um conteúdo internacional, muito forte, você não sabe quem é o Gran Cardon, primeira coisa, vai lá no Google e vê quem é o cara, e aí você vai ter esse conhecimento com ele e eu vou te falar mais, é grátis, muita coisa é gratuita, se você quiser bater o papo com ele, uma mentoria gratuita de meia hora, o QR Code está na tela aqui e o link está na descrição, não deixa de descobrir que vai ser o seu melhor mês nas vendas, ah, Daniel, eu não quero ser vendedor, não é vendedor, ser vendedor é um meio, não é um fim, então quer ganhar dinheiro, quer investir em ações, quer viver de Airbnb, cara, você vai ter que fazer o seguinte, ganhar dinheiro, só ganha dinheiro quem sabe vender, não tem outro jeito, não tem milagre, é o processo comercial da qualquer empresa, qualquer pequeno negócio para se tornar grande para esse tempo comercial furioso, então vai lá, confere, se for ruim, você pode vir aqui me hatear, que eu garanto que o cara é muito, muito bom, se não, não estava aqui no Curitiba Podcast, então, recado dado, vamos bater esse papo aqui com esses dois, Michele, 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 engenheira civil, né? Sim, ainda não, me faltam três anos para estudar, agora tenho minhas vacações de invierno e aprovechei de venir a prepararme para o concurso. Sim, vai ficar aqui com o tempo com o Paulo? Sim, contenta, sim, muito contenta. Uma semana. Ah, quanto tempo? Uma semana. Vai ficar uma semana com você? Uma semana. Uma semana você já deixa pronto? Uma semana nós fazemos o possível para que ela avance o máximo. Aí depois é um planejamento, é uma imersão, aí depois ela continua um trabalho seguindo esse planejamento até a viagem em outubro para o Japão. Ah, que legal, fala um monte de língua, né? Fala oito línguas, inglês. Não, ojalá. Não, três, quatro. Inglês? Inglês, espanhol, alemão e catalão. Catalão, sim, porque vivi em Cataluña, Barcelona. Ah, entendi. E alemão, por que você fala alemão? Porque nasci em Alemanha, morava em Alemanha, e mudé a España com sete anos. E depois, com catorze, me mudé a Chile. Entendi. E porque minha mãe é chilena, por isso eu me chile. Entendi. E, tá, o engenharia civil que não tem nada a ver, né? Normalmente, em MIS deve ter trabalhos relacionados com beleza, né? Nem todas. Nem todas. E isso é muito comum. As pessoas sempre pensam que, ah, ela vai só pensando em modelagem. Mas temos MIS que são médicas, advogadas, nos mais diversos nichos. Você está brincando. Muito comum. Não é o estereótipo que eu tenho? Não, não é. Sim, acaba sendo para as pessoas um estereótipo, mas, na verdade, elas são das mais diversas áreas de negócio. Porque o MIS é meio que uma fase da vida delas e, na sequência, elas seguem outras áreas no mercado de trabalho. Entendi. Vou te fazer uma pergunta para ela, qualquer coisa você traduz. Claro. Por que que, o que que te deu para concorrer a ser MIS, assim? Alguém falou, ai, você podia ser MIS. Aquela, o clichê. Mas você é tão linda, você pode ser MIS ou não. Foi uma coisa que você buscou. Eu, no princípio, me gostava do modelagem, modelar. Ah, ah. Em 2017, eu fui a uma academia e fiz um curso de modelagem, mas em 2021 eu vi o MIS universo e a mim gostava muito uma candidata que se chama Daniela Nicolás, MIS Chile. E eu encontrei que ela era diferente, que ela tinha uma personalidade não tão estereotipada como MIS, senão era, tinha como seu próprio brilho, sua própria personalidade. Era diferente. Então, eu não me sentia identificada com MIS, porque eu o veia muito superficial, só beleza, como que não as veia que pensava, não tinha cabeça. A mim não me gosta, porque a mim me gosta inteligência, não me gosta ser uma cara bonita e já. Porque normalmente a gente sempre clasifica que as MIS são uma cara bonita. Não, não é assim. Então, eu a vi a ela e me sentia identificada. Eu também poderia ser uma MIS como diferente, como não tão assim como quadrada, que só é MIS e passarela e se ve bonita e já. Então, eu me inscribi em MIS Universo Chile, em Nacional, e participé. Não me foi muito bem, não clasifique nada, mas tive experiência e aí me vieron. E para, em esse concurso, quando me vieron, quando me vieron, eles gostei e me chamaram para outro, para o Miss Teen Universe Chile. E aí é onde conheci a Paulo, porque em março, não, em março do ano passado, fui a Dubai a representar a Chile, mas como teen, como adolescente, como Miss Teen Universe Chile. E conheci a Paulo em Dubai e, bom, aí conversamos, eu nunca pensé que ele me ia preparar, nada. E, depois, começamos a ter uma relação, depois do concurso, por redes sociais, Insta. Bom, este ano fui a Rio, por uma semana, mais ou menos, e escrevi a Paulo. Eu disse, Paulo, você tem tempo para que nos veamos, ou algo assim. E ele me disse, deixa eu organizar e ver se posso ir. E organizou e chegou, eu não sei como, e chegou. Estou como dois, três dias, fizemos um tour por Rio, fizemos muitas fotos, igual fizemos material para... E aí se lhe ocorreu a ideia de dizer, por que tu não vienes para Curitiba e eu te preparo uma semana? E eu, assim como, tenho que ver, porque estudo, ingenieria, não tenho tempo, ele igual, preparando a Misses. E, bom, no final, tudo saiu bem e aqui estamos, preparação. Que sensação louca! Sabe por que eu tenho umas dúvidas? Não sei se eu posso perguntar. Eu vi que ela tem tatuagem ali, muito discreta, mas tem, né? Depois você vai me contar, 1968, ela usa aparelho. Isso é um problema hoje em dia? O aparelho em si, nós temos um planejamento, então ela tira o aparelho antes da competição. Então ela, nos próximos dois meses, mais ou menos, dois meses? Em um mês e meio, já tira o aparelho. Ah, entendi. Então, para a competição de beleza, nós praticamente, muito difícil uma candidata utilizar aparelho, ainda mais num show tão grandioso como o dela. A questão das tatuagens, hoje, praticamente todo mundo, não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas tem uma ou outra tatuagem. Então já não existe mais esse problema. Tivemos missas vencendo grandes shows tendo tatuagem. Você pode até perguntar o significado, ela pode explicar o que é o significado da um mês. Bora, 1968. Com certeza não é o ano que você nasceu, então, da onde vem? Não. É o cumpleaños da minha mamãe. Oi? É o cumpleaños, o nascimento da minha mamãe. Ah, é o aniversário da mãe dela. Ah, da sua mãe. Só tem essa tatuagem. O Brasil tem um único título dessa competição, que é o Miss Beleza Internacional, e foi em 1968. E é o nosso último título também de Miss Universo, que foi no mesmo ano. Entendi. Ano do nascimento da mãe dela e da minha mãe também. Ah, sim. Que legal. E você está preparando para o Internacional, ela, só agora? Para esse Internacional, geralmente, eu preparo uma única garota por competição internacional. Ah, é como se fosse treinador de futebol, não dá para treinar várias. Conflitos de interesses. Ah, entendi. Então, uma vez que eu fecho, nesse caso, eu não estou com a brasileira, porque eu estou optando por prepará-la. Ano passado, estive em Dubai, como ela comentou, com a Miss Team Brasil. Eu estava preparando a Miss Team Brasil e nós concorremos o mesmo concurso. A Valéria estava representando o Chile e eu estava com a candidata do Brasil. E nós desenvolvemos uma grande amizade. A partir de lá, ela também desenvolveu uma amizade com a candidata brasileira, que hoje, inclusive, já é casada. E aí, a gente manteve esse contato até chegar a esse planejamento de vamos trabalhar juntos. Entendi. E você, nesse primeiro que você ganhou, o Miss... Chile. 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 Eu vou pegar a manhã. Chile. Você ganhou... Quanto tempo foi de preparação? Como foi a sensação? Eu vou fazer perguntinha clichê de palco de Miss. Como foi a sensação? Não foi como sempre, porque normalmente fazem um concurso nacional e a que ganha vai ao internacional. Mas foi diferente, porque eu, no julio do ano passado, fui a Miami a uma entrevista por Miss Team Universe Chile em um canal de venezolanos. Se chama Chiqui Mucho Más. E aí me viu Andy Zalandi, que é o meu diretor de Miss International, e me disse, espera, 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 eu quero falar contigo. E eu, bueno, por quê? E me disse, eu quero que você seja a próxima Miss International Chile. Ele queria deixar de ser diretor de esse concurso, porque ele não tem tempo, porque ele vive em Miami, ele tem muito, ele se ocupa muito em seu trabalho, porque ele é apresentador do canal, então ele não tem tempo. Então, quando ele me viu a mim, ele decidiu seguir no concurso e me disse, eu quero que você seja a próxima Miss International Chile. E aí foi onde começou toda a minha preparação. Igualmente, eu falei com minha mãe e minha mãe disse, você acha que é uma boa ideia? Eu tudo lhe pergunto a minha mãe, tudo, tudo. De fato, ela está aqui, mas está no hotel, e ela me disse, deixemos conversar em casa, porque eu me estava ficando em casa de meus tíos que quedam em Orlando, não, em Orlando, cerca de Miami. E me disse que sim, me disse que sim, e desde o ano passado, em julio, eu comece a minha preparação, me coronaram em outubro e aí estou com tudo, com oratória, inglês, pasarela, tudo o que tem que ver com gira de meios, gira de meios, como agora, e tudo isso. E continua ainda na faculdade, ou teve que fazer uma pausa? Sim, ainda estou na faculdade, estudiando Ingenieria Civil Industrial, mas agora, em julio, termino o primeiro semestre, e me vou a Miami, para preparar-me, onde meus diretores, Jesus e Andy Salandi, e aí me quedo até irme a Japão em outubro, e congelo, tenho que congelar meus estudios, porque não tenho, não vou ter tempo para seguir estudiando. E em março do próximo ano, retomo de novo a carreira. Hum, legal. E teve, você sentiu, é uma pergunta, não sei se ela vai responder assim, tão abertamente, mas, mexeu com a sua cabeça ser Miss, você ficou, eu não sei se ela vai entender essa expressão, é, se ela mexeu com você, teve alguma, qual foi o impacto psicológico que você teve em relação a ganhar o Miss Chele? É uma responsabilidade muito grande, porque a gente te começa a ver de outra maneira, porque tens que ser um exemplo a seguir. Por exemplo, eu era uma pessoa de sair muito de fiesta, me gostava de sair de fiesta todos os fins de semana, porque na universidade é muito estresse, então, fim de semana, fiesta, assim como para desquitar-se. E eu era embaixadora de todas as discotecas, ou seja, de todas as que havia, e tudo, eu entrava gratis, vi tudo gratis. Mas, quando comecei a tomarme isso em sério, disse, eu não posso fazer tudo, e isso não é bom para o concurso. Então, deixei de sair muito de fiesta, e a sair muito com amigos, me enfoquei mais em comer bem, em treinar, em estudar, em clases de passarela, em aprender a maquillarme, que também é muito importante. E foi todo concurso-estudio, concurso-estudio, dividir o tempo entre estudar e o concurso. E isso também é muito estresse, já que é uma responsabilidade muito grande, levar a banda, porque a gente começa a ver como um exemplo a seguir, porque a gente quer estar em sua posição e dizer, está seendolo bem? Está representando a Chile como tem que ser? Então, eu me sinto muito feliz agora, porque sempre, ou seja, nunca pensei ser a minha Chile, nunca mais, e menos viver em Chile. Eu nunca pensei que eu ia viver em Chile. Então, é um honro para mim, levar esta corona e representar a Chile. Não sente uma responsabilidade muito pesada, assim? Mas me gusta, porque me gusta o que eu faço, me gusta. Por isso estou aqui também, com o Paulo. Que legal, cara, que legal. Uma coisa legal, Dani, que você perguntou sobre o concurso, e ela falou que ela foi escolhida. Para os concursos de beleza, existem três formas de eleger uma missa. A primeira forma é que todo mundo conhece, que é através de um concurso de beleza, que todo mundo conhece. A segunda forma é através de uma seletiva, que é uma análise, só que sem um público. Alguns jurados analisam algumas candidatas e escolhem uma. A outra, todo concurso de beleza tem um licenciador, tem alguém que tem aquela licença internacional da franquia. Nesse caso, o licenciado escolheu a Valéria de forma direta, a Valéria de forma direta, para que ela representasse o Chile. Isso acontece no Brasil também. Várias vezes a Miss Brasil Beleza Internacional foi escolhida de forma direta. Ou através de um certame de beleza, que elegeu várias candidatas e foi escolhida uma apontada. Ou pelo próprio diretor, que escolhe uma garota que ele vê potencial e perfil para concorrer naquela competição. E quando é que é o... O certame, o concurso acontece em outubro. Ah, outubro você falou, outubro. Então tem um tempão aí de preparação, de dedicação. Sim. Para que ela vá... Já foi para o Japão ou não? Nunca. Nunca he ido a Japão. Nunca. Vou falar para vocês. Ela está aqui já há uma semana. Ela está falando espanhol só pelo charme, porque ela já fala português. Ela é muito boa com línguas. Vai voltar falando japonês. Quanto tempo vai ficar lá? Três semanas, mais ou menos. Três semanas. Por que acontece no Japão esse torneio? Esse torneio foi criado nos Estados Unidos, só que na década de 70 ele foi comprado por uma empresa no Japão. E aí, trouxe como sede, porque ele faz parte do calendário do Japão hoje. Então anualmente ele acontece, ele não é um concurso itinerante. Miss Universo, Miss World, são concursos que ficam mudando de país anualmente. Esse certame especial tem como sede o Japão, até porque faz parte do seu calendário. Tá. Eu sou um cara, assim, bem... A minha cabeça sempre pensa nas cifras. Ganha uma grana? Qual é a... Tem algo financeiro envolvido? Todo concurso de beleza existe uma bolsa internacional. Então a candidata que vence um concurso, ela recebe uma bolsa em dólares. Porém, a premiação é sempre o menor, Dani. Porque a visibilidade que o título promove dá muito mais oportunidade. É tipo um BBB, né? Exato. É tipo ganhar Big Brother. O prêmio do BBB é o mínimo perto do que pode se explorar com relação à marca. É a mesma coisa. Entendi, entendi. Mas com Miss Chile, você já está monetizando isso de alguma forma? Não sei se eu posso fazer essa pergunta. De todo um pouco. Como todos... Depende do país, é como monetizam. Porque, por exemplo, em Chile não são tão importantes os concursos. Então é mais difícil ter dinheiro. Mas, por exemplo, em Venezuela, na Colômbia, são países que têm um equipe muito grande e o público também muito grande. Por isso, têm muito mais poder e muito mais dinheiro. Por isso, para Uno, para Chile, para países um pouco não com cultura de Misses, é mais difícil poder acceder a coisas mais grandes. Entendi. Mas, por exemplo, ela consegue monetizar fazendo publi no Instagram? Ela começa a ser uma influenciadora também? Toda Miss é uma influenciadora. Ok. Porque ela acaba usando a sua imagem para promover algo. No caso dela, ela pode também promover ações sociais, ter algum outro tipo de apoio. Mas muitas coisas, para o Miss, é deixar de pagar. É a questão da permuta. Ah, entendi. Então, por exemplo, o profissional, um dentista renomado, está fazendo o sorriso dela e não vai cobrar por isso através de uma publicidade. Então ela teria que arcar com isso e não precisará. Uhum. Uma viagem, um vestido, por exemplo, um vestido custa muito caro. Aí, através de um patrocinador, ela vai ter alguém que vai desenhar um vestido personalizado para ela, para que ela possa usar na competição. Um vestido que ela gastaria muitos mil reais ou mil dólares e não vai precisar gastar. Entendi. Então, é deixar de investir, diga, precisar gastar também. Você sabe que eu estava, acho que não sei, eu estava num churrasco agora, um sábado, e aí eu estava falando que até o meu convidado das 10 estava comigo, ele também é meu sócio agora. E aí eu virei para ele, ele falou, mas quem está? Ah, não, eu falei, o primeiro convidado é um preparador de Miss, não sei o que ele é. Eu falei, é igual o filme da Sandra Bullock. Se você assistir, eu achei que aquilo era do filme, mas isso existe. Ele já foi lá e não sei o que. É muito engraçado. Aí, tem uma referência do filme, você viu o filme, né? Miss Empatia. Viste no filme Miss Empatia com a Sandra? Bullock. Sim, sim, muito boa. Sim. E aí no filme, essa é uma curiosidade, né? Primeiro, muito legal que aquele profissional existe, é você. Mas depois, até aquela coisa da Sandra Bullock, ela era toda que nem, ela não tinha as posturas, né? Desengonçada. É, não estou dizendo que ela era igual a Sandra Bullock, né? É, eu tenho, claro. Mas, tem aquela coisa da transformação. E aí, a partir dali, até no segundo filme, tem aquela coisa muito da mudança que nunca mais perde, né? Sim. Essa transformação, ela é muito ali, aquela coisa da postura, da etiqueta, sabe? De a coluna reta. Isso fica permanente ou é uma coisa que com o tempo vai voltando para o... Muitos aprendizados são permanentes, porque, sim, eles seguem para toda a vida. É lógico que você vai se adequar à necessidade, principalmente com regra de etiqueta. Você vai se adequar ao ambiente que você está frequentando. Mas, no caso do Miss, eu digo assim, tudo que elas aprendem durante os concursos de beleza, seguem em ensinamentos para toda a vida. E, no caso, por exemplo, da Valéria, ela mesmo comentou, ela tinha uma vida e, após o Miss, ela teve que abrir mão de algumas coisas para assumir algumas responsabilidades que a coroa exige. Porque, a partir do momento que ela é uma Miss, ela é uma porta-voz, ela é uma representante, tem crianças se espelhando nela. Ela esteve aqui em vários lugares de Curitiba, as crianças pedem para tirar fotos, elas começam a ver ela como uma princesa. Então, cabe a ela também ter essa postura para transmitir uma boa imagem para essas crianças. Que legal. Qual que é o processo preparatório? Vamos lá, comparando com o filme, tá? Você não arrancou o bacon da boca dela. Com certeza você não vai dizer. É porque o que acontece é que a Valéria está numa fase internacional. Então, quando uma Miss vem para a fase internacional, ela já está preparada com o básico. Por exemplo, ela já sabe andar de salto, ela já tem postura, porque ela está indo para a última fase. Isso acontece muito na fase inicial. Uma candidata que vai participar de um certame municipal. Ela chega desengonçada, corcunda, comendo errado. E não sei o que, com o cabelo não estar tão legal. Precisa de todo um visagismo para planejá-la esteticamente. E também intelectualmente. Porque não tem conhecimento, às vezes, cultural da cidade que vai representar. Então, mora no local, mas não conhece os pontos turísticos. No caso da Valéria, ela já chega pronta. E ajustamos algumas coisas de estratégia. Porque já tem postura, já tem elegância. Você viu que se comunica muito bem? Sim, muito bem. Então, vamos dizer assim, é mais fácil, só que o desafio é maior. Por quê? Porque todas as outras mulheres também estão nesse nível. Entendi. Então, todas estão no nível muito alto. É um concurso de detalhes, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Está brincando. Como um tabuleiro de xadrez. Aí você olha aquela e... A gente muda alguma coisa, por exemplo, Ah, nossa, a Valéria já tem um detalhe no vestido. Conta uma história, esse traje típico tem uma história diferente. Para tentar impactar, porque todos vão ter um traje típico. Mas o dela pode contar uma história em especial. Pode ter alguma transformação no meio que impacte de certa forma. Ao mesmo tempo que os japoneses, que são a maior bancada jogadora, se sintam e vejam interesse naquilo. Então, nós estudamos o formato de júri. Cada concurso de beleza tem uma forma. Esse concurso é um concurso mais formal. Onde, por exemplo, uma fenda no vestido. Nós não podemos levar uma fenda muito em cima para ser super sensual. Porque o público japonês é diferente. Entendi. Então, nós estudamos o concurso e adaptamos a Valéria aquela competência. Entendi. Entendi. E você está numa dieta restritiva agora? Ai, olha. Peguei da veia. Peguei. É difícil. Peguei. Está louca por um Big Mac. Tem vezes que, normalmente, quando estou estudiando, é muito estresse e me dá muita ansiedade. Me dá muitas ganas de comer. E não posso por o concurso. Então, o que eu faço é uma vez na semana como o que eu quero. Agora que eu estou aqui, me relaxo um pouco porque me encanta a comida aqui. Como o alçaí. Todas as coisas são muito boas. E no Chile não há. Então, eu digo, bueno, por um pouco não passa nada. Pero, me pongo um vestido e este, hoje na manhã, me lo puse e foi como, ui. Me quedo um pouco afrontado. Pero, bueno, valeu a pena o alçaí. E aqui em Curitiba, o que você já visitou? Jardim Botânico. Jardim Botânico. Fuimos em trem. Serra Verde. Serra Verde, o que se chama? É, a liturina de ruxa, aquela Serra Verde, vai para morrer. Desde morrer hasta morrer. Comeu o barriado lá em Morretes? Como? O barriado, o prato típico. Comeu? Sim, esse é com carne e farina de maiz. Não, mas como se chama maiz? Farina de mandioca. Acho que é farina de mandioca. Malhoca. Está muito bom. Me gostou. Tem gente que detesta. Comidos. Comidos, platos. Comidos, platos. Comidos, platos. Sério? Comeram aonde lá? É, a própria Serra Verde, ela tem o restaurante dela hoje. Ah, entendi. É um combo completo, em que nós descemos de trem, fazemos um passeio, onde ela aprendeu um pouquinho da história paranaense, que é um museu ex-jopar, depois almoçamos no próprio restaurante da Serra Verde e retornamos de van para cá. Entendi. E o que mais você foi? Ayer fuimos a... Como se chama? Camboriú. Camboriú. Não, mas o melhor não é Curitiba. Ah, é Curitiba. Realmente Curitiba. 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 Curitiba de Camboriú. Fuimos ao restaurante o primeiro dia, fuimos a um buffet, e o que mais me surpreendeu é que chegavam os camareros, meseros, os garçons, e com carne, 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 carne. Ah, foi numa churrascaria. Churrascaria, na novela, numa churrascaria, no rodízio. Não, você derruba as mesas. Você está trabalhando para a concorrência. Tenho certeza. Eu testava. A tentação o tempo todo. Ah, tentação, vamos ver se aguenta. Não, mas assim, era o primeiro dia, ela tinha acabado de chegar, tinha que receber muito bem. Eu falei, vou levar no rodízio de carne, para depois falar, somente salada. Só aipo. Só aipo. Ah, na boca. Lechuga, lechuga. E aí, o que você gostou mais aqui em Curitiba? Me gostaram muitas coisas. Muchísimas. Me gostou que é muito limpo. O suelo, recicla muito, cuidam muito o meio ambiente. As áreas verdes. Há muitas áreas verdes. O jardim botânico. Todos esses lugares. A natureza, a tranquilidade. Ao sair da rua. De que não te vão a... O sea, obviamente, em todos os lados sempre roubam. Mas aqui como que me sentia mais tranquila na rua. E isso me gostou muito. Que é o mais importante enquanto estar tranquilo na rua. Conversou com o pessoal daqui? Sim, sim. Com o fotógrafo, o Roni. Roni. As meninas que me atendiam em as tiendas. Em as lojas. Lojas. E, bueno, toda a gente muito amável. A atenção. Todos. Ai, tu eres Miss. Assim como muito interessado. E muito feliz por a atenção de todos os daqui. Muito simpáticos. Todos. Eu tenho uma curiosidade. Que sujou agora na minha cabeça. É uma curiosidade. Sabe qual é a outra coisa que... O estereótipo, né? Que a gente imagina. Como ela é Miss. Eu imagino que ela anda... Tira na coroa. Mas que ela anda assim na rua. Sempre muito. Ela acorda, põe. E sai. Vai na padaria com a faixinha. Vai tomar um café com a faixinha. Depende do lugar. Se ela entra num restaurante de rua. Põe a coroa. Isso é muito engraçado, Dani. Porque as Misses, até quando elas estão começando, às vezes, por exemplo, colocamos um super vestido. E falamos, vamos fazer uma produção no shopping. E ela fala, mas vou no shopping assim. Você é Miss, você pode. Porque as pessoas estão esperando isso, né? Que ela vá para o produzido. Exatamente. Ela vira representante. Ela vira. É lógico que no dia a dia não. Na faculdade, tudo. Ela se veste normalmente. Mas quando ela tem algum compromisso, aí sim, ela vai muito elegante em qualquer tipo de compromisso. Qualquer compromisso vai sempre de Miss. Sempre de Miss. Porque eu entrevistei aquele cara que é o sódio do Vin Diesel. Eu perguntei, cara, como é que é? Que momento que você se caracteriza? Ele falou assim, eu vivo o Vin Diesel. É. Eu vivo. Respira o tempo todo. Eu respiro o tempo todo. O tempo todo o cara é o Vin Diesel. Ele falou, corta, vou na padaria de Vin Diesel. É por isso que eu imaginei. Falei, não, deve ser uma coisa que ela vive, respira. Miss, eu não imagino ela, nem de jeito nenhum, acordou, falou, vamos tomar um café na padaria. Botou aquela calça leg, o tênis ali de qualquer jeito, uma blusinha velha na padaria. Eu imagino, andando, tem que arrumar. Não, sim. Quando a veces salgo como Miss, a gente como que sento muitas miradas. Isso, exatamente. Assim como, uau, assim como, ui, como que... E muita gente me diz, que lindo vestido, ou me gusta tu maquillaje, ou que lindo tu pelo. Ou, dizem, puedo sacar-me uma foto contigo. E assim como, sim, obvio, ou seja, para isso estamos. Então, mas quando salgo normal, é como, eu, na universidade, vou escondida, na IMB, e vou a gimnácio, estúdio, e me vou a casa. Ou seja, assim como, e listo. Mas, muito normal. Eu fico imaginando, eu, pô, a pessoa fica pública. Sim. Fica pública. E aí, daqui a pouco você fala assim, puta, eu tô... Que todo mundo tem esse momento que não tá afim de acordar, com mal cabelo. Fala, bem, eu quero ir ali no mercado ali, comprar minha lasanha congelada, e eu quero ir jogado. Não é? Não quero, eu quero que os cabelos em pé. Sabe, você acorda, zoa, você fala, não vou. Eu só quero ir ali pegar um... Pegar um negócio. Pegar um negócio, um café ali na, sei lá, um açúcar no mercado, e voltar pra casa. E aí você se sente aquela coisa de, não posso. Tenho que sair arrumada, isso é meio puxado, né? Hay veces que cuesta. Hay veces que não é como que sempre quieras maquillarte e peinarte, porque estás muito cansada, has hecho muitas coisas. Ou, por exemplo, uma sessão de fotos que tivemos o outro dia, todo o dia em maquillagem, peinado, e ao final do dia eu estava assim. Mas foto, agora temos que fazer fotos, tens que verte bem, com energia, mas uma vez como que está cansado, como que não... Mas igual, isso é parte de ser Miss, porque é um trabalho, estás esforzando, te para. É um esforço, porque não tudo é fácil. Não é fácil, mas para lograr o que um quer, tem que esforçar-se. E isso é parte do esforço. É sacrificar-se quando um não quer. Há vezes que eu não quero levantar para ir ao gimnasio, porque estou cansada. Estudiei até a 1 da noite, até às 12 da noite, porque eu tinha uma prova em dois dias, ou em um dia. E digo, não, tenho que ir ao gimnasio igual. Ou, por exemplo, eu vejo as minhas amigas, as minhas companheiras, comendo chocolate, comendo pizza, tomando um mojito, um carpirinha. E eu assim como, água, por favor. Cara, imagina, isso deve ser uma pressão puxada, né? Não sei, tem alguma candidata que chega a surtar com isso e fala, não aguento mais? Sim, sim, porque o principal da preparação é a preparação psicológica. Porque elas lidam com muitas coisas e elas se cobram muito. E hoje, com as redes sociais, a internet cobra muito. Então, existe dentro do segmento de concurso de beleza o que se chamam de missólogos, que são os fãs de concursos de beleza. E eles são extremamente exigentes. Reclamam de tudo. E elas têm que saber lidar com essa crítica para que isso não fique em sua mente. Porque muitas candidatas acabam surtando dessa forma. Porque tudo que colocam está errado, tudo que fazem está errado. Estão reclamando do seu rosto, da sua roupa. Então, elas precisam lidar com isso, porque são fãs de concursos de beleza que muitas vezes não estão se colocando no lugar dela, que também deveriam se colocar. Mas ela precisa lidar com essa pressão. Porque é aquela coisa, já dizia o tio Ben, né? É, tio Ben. Poderes, grandes responsabilidades. Então, quando ela assume uma coroa de um concurso de beleza, ela vai precisar lidar com a pressão. Eu sempre falo para minhas pupilas, ser miss é lidar com a pressão o tempo todo. Porque quanto mais o teu balão sobe, mais querem estourar o seu balão. Sim, natural. Eu perguntei isso porque, pô, eu estou longe de ser famoso. É uma coisa que eu não busco, nunca busquei. Tanto que eu fui sempre... Eu só estou aqui no podcast. Foi a primeira vez que eu estou de frente às câmeras. Sempre fui de trás das câmeras. Eu fui diretor, produtor. Então, nunca fui... Nunca quis. Tive diversas oportunidades e nunca quis. Falei, nem eu não quero. E não fiz isso. Não comecei o Curitiba Podcast para ser famoso. Nem tenho essa... De longe não tenho essa vontade. Não tenho essa vaidade. Aliás, acho ótimo ser anônimo. É muito mais legal. Mas fiz isso aqui. Gosto de fazer. E está tudo certo. E eu sempre achei, por exemplo, que, pô, se alguém me reconhecesse na rua, eu achei legal pra caramba. Eu falava que legal, reconhece o meu trabalho. Que bacana, quer tirar uma foto. Até eu ser reconhecido. De vez em quando acontece. Até eu ser reconhecido. Cara, isso mexe... Eu fiquei muito noiado com isso. Eu começo a achar que está todo mundo me olhando. E aí eu fiquei... Por isso que eu perguntei isso. Eu fiquei justamente nessa pira. Cara, eu não posso agora ir... Porque eu sou o cara que eu acordo. Eu saio de casa. Tem uma jaqueta. Quando eu estava casado, ela falava... Sai só com essa jaqueta. Toda rasgada. E eu saio andando lá no meu bairro. Tranquilamente. Eu sou... Não, eu no dia a dia sou um mendigo, assim. Eu sou zoado. Zoar barbató. Acordo barbató. Não estou nem aí. Agora eu saio de... Antes de sair de casa, eu paro. Eu falo, putz, se alguém me reconheceu, eu estou todo descaralhado. E o cara quer tirar uma foto, sei lá. E aí eu entrei nessa paranoia. Mesmo muito... Fui reconhecido pouquíssimas vezes. Mas eu entrei nessa paranoia, cara. E aí virou um negócio que eu falei, putz, né? Cago ou não cago? Aí eu falo, não, mas é minha imagem. Pô, o teu patrocinador. Aí o cara tinha uma foto minha, eu estou lá... Sim. Aí começa a vir uma pira. Se comigo é um negócio assim... Pegou, mas nada que me incomode. Imagina com ela, entendeu? É isso que eu fico imaginando. E nós vivemos em bolhas, né, Dani? Então, assim... Todo segmento tem uma bolha em que as pessoas vão te conhecer. É. E aí quando se torna público, pode não ser pra todo mundo, mas pra um segmento, as pessoas vão te conhecer na rua pra elas te encontrarem. E a questão pras mísseis é o seguinte, eu sempre falo pra elas sobre... Às vezes você não tem um dia bom. Às vezes você tá... Tu passou porque teve um problema familiar, teve alguma coisa que te deixou irritado. Só que quem te encontra na rua não tem culpa do dia que você passou. Então a pessoa não tem culpa porque ela só vai ter, da Valerie, de mim, no seu caso de você, 30 segundos, um minuto. E aquilo vai ser o que ela vai ter de amostra do que você é. E se você transmite pra ela uma imagem ruim, ela vai pensar que toda mísseis é assim. Ah, as mísseis são arrogantes se a Valerie faz isso. As chilenas são arrogantes se a Valerie faz isso. Porque ela é uma amostra do povo dela, então automaticamente ela tem essa responsabilidade. Talvez não a questão de, ah, a parecida tá sempre montada e mega produzida. Mas com o mínimo possível, né? O mínimo aceitável e sempre muito aberta às pessoas. Porque uma mísseis tem que amar as pessoas, tem que gostar do público. Se não gosta, não deveria, porque isso faz parte do projeto, faz parte do que é ser mísseis. Entendi. Teve alguma vez que alguma abordagem que foi, você ficou incomodada, algum cara foi ofensivo, foi, como é que eu posso dizer? Alguém pedisse para sacar uma foto ou algo, mas foi mais invasivo. Invasivo. Encostando, apertando, algo assim. Não, a mim me gusta que me pedem fotos. Quando me pedem fotos, é como, sim, sim, foto, foto. Como se chama? De onde me conhece? Todo assim como, ah, me conheces? Assim como, ah, assim como, sou famosa. Mas, não, sim, a mim me gusta que me veem fotos e se me acerquem, sim. Tá, mas teve alguma vez que alguém foi rude com você? Não. Não? Por agora, não. Não, graças a Deus, não. Não, não, não. E, assim, dentro dessa preparação, dentro dessa jornada que você vai enfrentar, o que você acha que é o mais desafio para você aceitar a perda, perder a restrição alimentar? O que é mais difícil durante essa preparação e até o torneio? Faltar a los cumpleaños de mis amigos. Não ir aos aniversarios dos amigos dela. Ah, não ir aos aniversarios dos amigos? Porque há vezes que não posso, de verdade que não posso. Não, tenho um compromisso, tenho algo. E é como, Valeria, você vai vir. E eu, assim, como, não posso, o sinto, não posso, não posso ir. Depois, sempre, como que, tento darles um regalo, ou estar com eles, ou fazer videollamada, ou algo assim. Mas, isso é como, o que mais, ou estar como com a minha abelinha, passar tempo com ela. Eu chego à casa, me gostaria de estar com ela um tempo vendo a tele. Não posso, tenho que estudar, tenho que estar fazendo como tudo o que tenho que fazer. Então, isso é como o mais complicado, passar tempo com gente que você quer, que não pode. Bom, eu não vou nem perguntar, porque é óbvio que não. Ela não deve ter um namorado. Não tenho. Não tenho tempo? Então, justamente, por isso que eu perguntei. Não deve ter. Porque se tem, eu falo, como é que o cara aguenta? Como é que o cara está? E se tuviera, não sei, tampouco tendria. Tampouco, não sei. É que me gusta muito como enfocarme em mim. Sim. E sinto que, às vezes, enamorar-se é depender da outra pessoa. E eu sinto que tenho que, como, ser mais autônoma eu, até eu saber que, já, posso estar com alguém e não depender dessa pessoa. Legal, perfeito. Sim, isso. Depois do concurso, a pergunta responde um dos dois. Ou os dois. Depois do concurso, vamos lá. Ganhou. Qual é o próximo passo? Se ela vence o concurso no Japão, ela tem um reinado. É o período de um ano com compromissos formais pela organização internacional. Onde são encaixadas viagens internacionais, para que ela seja jurada em outros certames de beleza que fazem parte dessa organização. Que legal. Para que ela participe de projetos sociais internacionais e que ela faça algumas ações fora de regressar ao seu país para também compromissos vocais. Entendi. Uma agenda bem ampla, assim. Mas terminou o reinado, a carreira de Miss para? E você vai focar na engenharia civil? Ou tu pensa ainda continuar na carreira da beleza? Às vezes, ser Miss te abre oportunidades para outras coisas. Ah, natural. Verdade. Então, como modelagem, ser embajadora de alguma organização, a gente te contacta por, bueno, o mesmo, tiendas, roupa e tudo isso. Mas eu acho que sim, vou seguir estudando e terminar minha carreira. E fazer como, por paralelo. As duas coisas. E se é que termino o reinado, sim, me gostaria de participar em outro concurso. Porque me gosta desse mundo. Porque é como, ah, um ano e já, termina. Não. Ou seja, a mim me gostaria de ir a outro concurso. Entendi. Tá, agora vamos fazer a pergunta. Não ganhou, qual é o que que acontece? Caso ela não vença o concurso no Japão, de qualquer forma vai regressar para a faculdade. Ela está trancada esse semestre. Você viu que ela vai até junho. Aí, em julho, esse semestre de julho, até o final do ano, ela vai estar com a faculdade trancada. Em março do ano que vem, ela retorna. Começamos, não venceu. Começamos um planejamento focada na próxima competição que ela deseja participar. Como ela falou, em paralelo. Ela não pode ir para a faculdade. Então, ela vai estar caminhando com a faculdade, com os estudos, e se preparando para uma próxima competição. Se é que eu volvo a competir em algum outro concurso, eu preferiria terminar a carreira e enfocar-me no concurso e, depois, novamente, seguir trabalhando no que eu estudei. Ah, ok. E ela está agora, ela está no ano de reinado no Chile. Sim. Tá. E fica, quanto tempo? Outubro até outubro? Alguém em outubro, né? Sim. Não sei o que vai passar com a organização depois de que eu termine o meu reinado. Porque depende do meu diretor o que ele decida. Sim. Essa é muito legal a coroa, né? Nossa, né? É incrível, né? É incrível, né? Sei lá, estou quase virando... Eu também quero, não tem que ir para colocar nada. Quanto vale? Quanto vale? Vale muito. Treca a porta, não. E solta. A partir da... Essa vida, assim... Você tem uma hora que você imagina... Tá, ok, vou ver de beleza, mas... Você falou de portas abertas. O que você... Obviamente... Tá, vamos lá. Tem a engenharia civil, que é a tua faculdade. Mas você falou que vai abrir várias oportunidades e abre, já deve estar abrindo naturalmente. Tem alguma coisa além da... Qual que seria uma oportunidade que você acha que seria muito legal rolar nesse momento seu da vida? Sem ser a faculdade. Que importas você gostaria que os concursos de beleza te abrissem? Algum outro caminho que gostaria de seguir? A mim me gusta muito o modelagem. O modelar. Ah. Sim. Eu comecei por isso, por modelagem. E depois, como que apareceu o de Miss. Que é... A gente pensa que é o mesmo, mas não é o mesmo. São coisas diferentes. Porque o modelagem é como... Uno está mostrando la ropa, está... Sim, la ropa. E Miss é como mostrar tu essência. Venderte como tu. Tu persona. Tá, perfeito. Mas você diz modelo fotográfico ou modelo passarela? Ambas. Me gusta las dos. Você sabe o que está acontecendo com o modelo fotográfico, né? Está a par. Está sabendo? Sim. Da inteligência artificial. Sabia disso? Ah, eu vi algumas coisas. Hoje em dia está tudo assustador. Inclusive, o avanço da inteligência artificial. Que hoje eles conseguem formar alguns rostos para modelos sem existir a pessoa. A pessoa é criada totalmente de forma digital. Em sério? É, e não eu. Marca grande está fazendo lá coste. Tem marcas gigantes que não estão mais contratando um modelo fotográfico. Os caras colocam lá a peça e sai na hora. Um rosto. Um rosto é criado para uma campanha. O corpo inteiro. Exato. E com o movimento que eles querem. A pose que eles querem. Ah, sim. Algo é visto. Como que ele põe um maniquim verde? Como um nó envuelto? Não. É um computador que faz do zero. Você clica lá. Eu quero uma pessoa assim. É, moreno. Cabelo comprido preto com olho tal. Não sei o que. Você digita lá. Aí os caras aplicam a roupa. Eu não sei exatamente como é que funciona. O cara dá um clique e sai e sai pronto. Ah, não sei. E essa inteligência artificial não é apenas para todas as áreas. Você está assustador o seu avanço, né? Tá, cara. Eu estou assustado aqui com o vídeo. Eu falei, sei lá que eu vou ter produtora quanto tempo. Sim. Isonda, está na hora de procurar outra coisa, bicho. Vai fazer história, dar arte, sei lá. Vai dar aula. Porque isso aqui vai morrer três anos. Não, não. Eu digo que assim, em todas as áreas. Eu vim da área de tecnologia. Então, isso ao mesmo tempo que me chama a atenção de maneira positiva, assusta um pouco. Mas eu acredito que em todas as áreas nós vamos precisar nos adaptar e sempre, a mesma maneira que algumas profissões somem, elas se transformam também. Elas vão mudando. Porque eu acredito que a essência do ser humano sempre será muito necessária em todas as áreas. Sim, sim. Na modelagem também. Não, vai se adaptando. Alguma coisa vai se adaptando. Automatizado e as outras coisas vão se adaptando. As pessoas vão se desenvolver em outras formas de fazer, né? Entendi. E você, você falou que eu não quero saber de namorado agora, mas pense em casar, ter filho, ter família ou não? Nossa, não sei, na verdade, o que se der. Se eu quero ter... É ficar minha e fica foda, né? Aí existe... O padrão, né? O padrão está aqui agora. O padrão está aqui. É que nem cara feio quando pega bonita. O cara fica se achando muito. Brincadeira. Adorei o papo com vocês. Foi muito legal. Obrigado você estar aqui visitando o nosso país, nossa cidade. Não é minha também, né? Mas agora me considero. Somos dois. Me considero. É que se divirta bastante aqui. Vou dar uma dica dos lugares legais, uns botecos bons. Cerveja de garrafa. Você vai curtir um monte. Dá um perdido nele para ele não deixar pegar no seu pé. Será que é cerveja? Ela entende? Cerveja de garrafa? Cerveja, sim. Cerveja, chopp, cerveja. Ontem fomos em balneário que um buriu... Um pouquinho. Também. Mas não sou muito fã. Não é o preferido dela. É como para provar o lado aqui. Ela gosta de whisky, vodka. Ela gosta. Gosta também. É das minhas. Está aqui, das minhas. Cerveja da Sony Panza. Whisky, ó. Uma delícia. Champagne. É a que menos calorias tem, né? Champagne. Não, não dá. É uma champanhe. Com sotaque. Não, eu não tenho padrão para isso. Gente, obrigadão. Obrigado, Valery. Valeu, Paulo, obrigadão. Eu que agradeço, Daniel, novamente. Obrigado pelo espaço e obrigado pelo espaço para a Valery. E para a gente é sempre muito especial estar podendo falar um pouquinho sobre o segmento e você dar a oportunidade de a gente contar coisas que as pessoas não sabem. para que elas quebrem alguns como você falou? Os estereótipos que eu tinha também, que todo mundo tem e é legal. Isso inspira o outro vídeo que a gente fez inspirou quantas você deu lá. Deu boas visualizações. Não me lembro. A nossa primeira entrevista é um dos que mais tem views no meu canal. Que bacana. Então, assim, com certeza valeu para uma galera aí, né? E desejo toda a sorte do mundo. Quero muito que você ganhe porque você é a única miss que eu conheço. Então, eu vou torcer para você. Muito obrigada. Um honor para mim que seja a primeira miss que você conhece. Ah, isso. Toma, honra para ela. Muito obrigada. Quer deixar algum recado aí? Câmera é sua, cara. Primeiramente, quero agradecer pelo carinho na primeira entrevista. Para mim foi muito especial estar aqui contando um pouquinho. E agora, obrigado pelo carinho com a Valery. Esteja na torcida por ela em outubro. É Chile, mas também temos muito agora um pouquinho do Brasil. Então, fiquem na torcida por ela. Estaremos postando tudo nas redes sociais. Tanto a minha, Paulo Filho, quanto na Valery Johnson. Valery Johnson. Falar oito línguas. Gente, brigadão. Brigadão mesmo. Boa sorte. e vambora. Valeu. Fui.